Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Nesse exercício a gente vai fazer o cálculo do número de mols que existe em 4 gramas de gás oxigênio, o gás O2. Mas antes da gente começar a resolução dessa questão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, aqui o canal do EstudaMais, e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à nossa questão. Calcule o número de mols existentes em 4 gramas de O2. Para a gente fazer esse cálculo, a primeira coisa que você vai fazer é o cálculo da massa molar do oxigênio, Na verdade, a massa molar do O2. A massa molar é uma massa que é medida na unidade de gramas por mol. E para fazer o cálculo dela, você vai até a tabela periódica e pega o peso atômico ou massa atômica do átomo de oxigênio. E lá vai estar dizendo que a massa atômica dele é 16. Isso daí, vou abrir aqui uma tabela periódica para você ver. Procura o oxigênio e vai estar aqui, aqui embaixo, 15,999. Estou arredondando para 16. Isso daí é o peso atômico ou massa atômica relativa desse átomo. Isso daqui é um índice que está mostrando para a gente onde que está o nome, o símbolo, o número atômico, o peso atômico, só para você conseguir entender a tabela periódica um pouquinho melhor. Vamos voltar aqui na nossa questão? Então, a gente descobriu que a massa do oxigênio é 16. Só que na molécula de oxigênio, O2, nós temos dois átomos de oxigênio. Então, você vai multiplicar a massa do oxigênio por 2. 16 vezes 2 vai ser igual a 32. Esse 32 aqui é a nossa massa molar do O2. A massa molar do O2 são 32 gramas por mol, porque a massa molar é medida na unidade de gramas por mol. O que significa dizer que eu tenho 32 gramas por mol? Que a cada mol de oxigênio você tem 32 gramas. Então, você pode fazer a seguinte relação, dizendo que 32 gramas de O2 está para 1 mol de O2. Agora, como você tem 4 gramas de O2, você vai vir aqui embaixo da massa em gramas, você vai colocar. E com as 4 gramas de O2 que a questão me deu, qual vai ser, com essa massa de 4 gramas de O2, o número de mols que a gente vai ter de O2? A gente vai dizer que é X, porque a gente ainda não sabe quanto que vale. E vamos fazer essa regra de 3, onde o X vai multiplicar pelo 32, vai dar 32 vezes X. E o 4 vai multiplicar pelo número 1, 4 vezes 1 é igual a 4. Agora, você vai pegar o 32 que estava multiplicando pelo X, vai passar ele dividindo para o outro lado da equação. Então, você vai ter o 4 dividido pelo 32. O X vai ser igual a 4 dividido por 32. Nesse caso, você vai colocar aqui, 4 dividido por 32. 4 é menor que 32, você adiciona um zero aqui no dividendo e o zero é uma vírgula no seu quociente, para compensar esse zero que você colocou no dividendo. 32 multiplicado por 1 vai ser igual a 32. E você vai fazer essa subtração. 0 menos 2 não dá, pede emprestado uma unidade do vizinho, vai dar 10 menos 2, que é 8. 3 menos 3, o vizinho que emprestou uma unidade fica só com 3, né? Tinha 4, ficou com 3. 3 menos 3 é zero, o zero à esquerda você pode ignorar. O 8, ele é menor do que 32, então você vai adicionar um zero aqui. E para compensar a adição desse zero, você já adicionou essa vírgula, então não precisa fazer mais nada no seu quociente. 32 multiplicado por 2 vai ser igual a 64. E aí você vai fazer essa subtração aqui, ó. 10 menos 4 é 6, 7 menos 1, 7 menos 6 é 1, vai dar 16, que é menor ainda do que 32. Adicionando um zero aqui, você não precisa fazer nada no quociente, como eu já disse, porque você já adicionou essa vírgula. 32 multiplicado por 5 vai ser igual a 160. E 160 menos 160 vai ser igual a zero. Esse é o nosso resto, esse é o quociente, que é o nosso resultado. Então, x é igual a 4 dividido por 32, dá 0,125. 0,125 mols de O2, mols de gás oxigênio. Esse é o número de mols que a gente tem, se a gente estiver trabalhando com 4 gramas de O2. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do EstudaMais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Forte abraço e tchau, tchau!